T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 e... Vocês provavelmente conhecem o nome dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o pobre coitado de Plutão que foi rebaixado a condição de planeta anão. Mas você sabia que estes nomes são baseados nos deuses da mitologia greco-romana? Muitos destes planetas são conhecidos desde a antiguidade, pois alguns deles podem ser vistos a olho nu. Os povos antigos ao perceberem que diferente das demais estrelas, os planetas se moviam pelo céu, enquanto as demais estrelas permaneciam paradas. Por este motivo eles acreditavam que estes astros se tratavam de divindades. Devido ao grande poder e influência do Império Romano, a nomenclatura dos planetas remete aos deuses da mitologia romana. Mercúrio, por exemplo, o planeta mais próximo ao Sol, foi dedicado ao deus Hermes, por ser o planeta que mais rapidamente cruzava o céu, representa muito bem o mais rápido dos deuses. Já Vênus é o planeta mais brilhante visto da terra, foi batizado em homenagem a Afrodite, a deusa do amor, que por ser tão bela sempre se destacou entre as demais divindades. Além do mais, Vênus é o planeta mais quente, será coincidência? Marte foi nomeado em honra a Ares, o deus da guerra, sua coloração vermelha remetia ao sangue exigido em suas guerras. Nosso planeta terra obviamente faz referência a Gaia, conhecida como a mãe terra e deusa da natureza. Enquanto Júpiter, o maior de todos os planetas, não poderia homenagear outra divindade, senão Zeus, o deus supremo do Olimpo. Já Saturno é o mais lento de todos os planetas, por se mover tão devagar, só tinha sua movimentação percebida pelos mais pacientes, a custa de muito tempo de observação. E por isso foi dedicada a Cronos, o deus do tempo. Os demais planetas só foram descobertos após os avanços na área da astronomia, com o uso de telescópios mais modernos. Assim, Urano, por ter uma coloração azul celeste, foi dedicada ao deus primordial de mesmo nome, o deus céu. Enquanto Netuno, por ter uma coloração azul marinho, foi batizado em homenagem a Poseidon, o deus dos mares. E por fim, Plutão, o mais distante e escuro dos planetas, recebeu este nome em homenagem a Hades, o deus que vivia isolado no submundo. E aí, vocês gostaram dessa viagem espacial? Deixe seu comentário, crítico ou sugestão. E não se esqueça de assinar o canal. Um abraço de Foca e até a próxima! Tchau, tchau!